Muito bom dia! Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Deixa eu ver como que tá o áudio. Beleza! Bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma transmissão de um lançamento de um foguete hoje do Japão. Direto de Tanegashima, no Japão. Vai ser lançado daqui a pouco, daqui a poucos minutos, tá aqui o foguete já lá, ó. O H2A, que é esse foguete japonês aí, levando o satélite IGS Radar Satellite 6, tá? O Wallace Muniz, boa! Bom dia! Augusto Pedestal, bom dia! Rodrigo Machado, bom dia! Wallace Muniz, Tite, bom dia! Lennon Ricardo, ou boa noite, né? Depende, né? Depende da situação do cidadão. Rodrigo Machado, Wilson Costa, Augusto, já falei! Bom dia a todos! Então, daqui a pouquinho, 1h20 da manhã, daqui a 18 minutos, é o lançamento desse foguete japonês aí, ó. Esse aí é o H2A, vai levar o satélite IGS Radar Satellite número 6, tá? É, eu também não sabia se ia ter, porque o tempo, embora esteja o céu aparentemente azul, tá tendo um tufão. Tufão é furacão lá, viu? Furacão e tufão é a mesma coisa, só que lá no Oriente ele recebe o nome de tufão. Então, tá tendo um tufão ali perto do Japão, que o pessoal aqui, eu tô até acompanhando aqui a live, eles nem sabem se vai ter o lançamento não. Mas estamos aqui, já apareceu o relógio ali, faltando vinte e poucos minutos, então deve ter. Ah, a NED chegou aí, boa noite, NED, tudo bom? Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite a todos do chat. Boa noite. Tem câmera? Não, cara, não tem câmera no foguete, não tem câmera nem direito. Você pode ver que essa câmera, ela vai ficar balançando tremendo o tempo todo, tá? Então... É, lançamento japonês, tá? Então, se preparem que não é lá essas coisas, não. Mas tá aí, ó. Daqui a pouquinho, então, uma e pouco, ó. Tá faltando ali, ó, dezesseis minutos, tá vendo? A Jaxa colocou ali o relógio, ó, faltando dezesseis minutos pro lançamento, isso mesmo. Vai dar um e vinte da manhã, hora de Brasília. Tá? Esse foguete aí, pra quem não conhece o H2A, ele tá nessa versão dele aí, chamada, se não me engano, 202. Ele tem 53 metros de altura. Ele tem dois boosters laterais de combustível sólido, polibutadieno. E ele tem o primeiro e o segundo estágio de combustível líquido. L-O-X e hidrogênio líquido e oxigênio líquido, né? Lox e o outro lá. Faltam 15 minutos e 50 segundos aí, ó, pro lançamento. Se colocaram o relógio aí agora, ó. Tá? Então, é isso. Vai acontecer daqui a pouco. Esse lançamento, ele já... Ele já foi adiado uma vez por conta do... Por conta do mau tempo. Do mau tempo não, né? Do tufão. É diferente de mau tempo, né? E era pra ter sido ontem, nesse mesmo horário. Aliás, exatamente há 24 horas atrás, tá? Mas ele não foi possível por causa do tufão e vai ser agora, então. 1h20. Falta aí 15 minutos. Tá ali o H2A. Vocês estão vendo que ele tem dois boosters aqui, ó. Dois boosters laterais de combustível sólido. Depois tem o primeiro estágio aqui e o segundo estágio. Vocês estão vendo a fumacinha saindo ali, ó. Do combustível líquido, tá beleza? Então, tá aí, ó. Eles deram um zoom agora, ó. A câmera é essa aqui, viu, galera? Então, relaxem, porque é ruim mesmo. Não tem jeito, tá? Então, tá aqui, ó. Fumacinha saindo aqui, combustível líquido no primeiro estágio. Combustível líquido no segundo estágio. E os boosters lá embaixo, combustível sólido. Ele tem uma outra configuração, que é quando ele decola com quatro boosters laterais, tá? Então, basicamente, o foguete é isso aí. O satélite, esse IGS aí, é um satélite de censureamento remoto, tá? Que é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o satélite que está sendo lançado hoje, tá? É um satélite, se alguém souber japonês aí, ó, por favor, pode traduzir. Fiquem à vontade. Mas, basicamente, ele é um satélite de censureamento remoto, tá? Que vai ser lançado pelo Japão para fazer imagens de alta resolução do terreno, tá? Então, tá aqui, ó, falando tudo, ó. Tá vendo? Ele é o oitavo radar, né? Na verdade, é o número seis aqui, mas é o que fala aqui. Na verdade, ele é o oitavo radar de imaginamento lançado pelo Japão. Ó, tá aqui o H2A, ó, tá vendo? Então, tem aqui o primeiro estágio, o segundo estágio, combustível líquido, combustível líquido. E esses dois carinhas aqui do lado, ó, esses dois boosters aqui de combustível sólido, tá? Deixa eu ver que se mostra mais. Aqui é a outra versão dele, né, quando ele decola com quatro. E esse aqui é o centro de lançamento de Tanegashima no Japão, beleza? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Faltam 13 minutos. O Júnior, cara, eu chamei o Júnior, mas eu acho que ele está dormindo, viu? Esses horários aí para ele é complicado. Não sei se tem outra câmera mostrando, porque essa aí está muito ruim, viu? Não tem o Space Flight Now, ninguém transmite nada, tá? Vamos ver se o pessoal fala mais alguma coisa aqui. Professor Jacques Romy está aí. O que a Mitsubishi tem a ver com foguete? Tudo. A Mitsubishi tem a ver com o foguete e com o satélite. Ela que faz o foguete e é ela que faz o satélite, tá? Ela é a JAXA, que é a agência japonesa, agência espacial japonesa. Ela contrata a Mitsubishi para fazer. Por isso que tem o símbolo da Mitsubishi ali que vocês viram, tá? Então, como a NASA, né? A NASA, sim, ela mesmo, 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 ela não faz foguete. Ela tem os contratados que fazem, né? Uma galera faz o tanque, outra galera faz não sei o quê. E lá é a mesma coisa, tá? Uma vez, o Alas se muniza. Uma vez, fiz um foguete com nitrato de potássio e açúcar cristal. Combustível só de foguete parecido com isso? Não. Combustível só de foguete, cara, é como se fosse uma borrachona, tá? Pretona, assim. Eu já mostrei as imagens aqui uma vez, tá? Do que é o combustível só. Pode ser, pode ser várias coisas, várias coisas, né? Nesse caso aqui é o polibutadieno que a gente fala, tá? Não sabia que a Mitsubishi fazia, mas ela faz sim, tá? Então, o foguete é dela. Galera, essa câmera aí é terrível, tá? É assim mesmo. O cara dá um mega zoom e quando dá mega zoom fica tremendo, tá? Então, não tem jeito. Professor Jacques está aí. Boa noite, professor Jacques. O Maicon está perguntando qual o intuito do lançamento. O intuito desse lançamento aqui é colocar em órbita o satélite IGS Radar Satellite 6, tá? É uma família de satélites que o Japão lança. Vocês estão vendo aí, ó? Faltando 10 minutos e 50, 10 minutos e 40 segundos para o lançamento, tá? Ó, o Jaime entrou aí. Ele falou que acabou a luz lá na casa dele. Ele está no 3G. Augusto Pereçal. Abraço, Jaracá. Abraço aí, pessoal de Aracaju. Pipo, um dia vou ser engenheiro aéreo espacial e agradecer ao Sérgio Nafa. Beleza, valeu, obrigado. Esse combustível que ele falou é famoso Rocket Candy, muito usado por amadores. Ah, o que o cara falou ali, né? Ah, beleza. Tá. Então é isso aí, é o Rocket Candy. Vou ver se tem uma imagem melhor. Essa imagem aí está muito ruim, né? Mas não tem, não. Faltam 10 minutos para o lançamento. E ninguém fala absolutamente nada. Mas se falasse, você entenderia? Não, porque eu estou vendo o chat deles aqui, né? E o chat a galera fala em inglês. Às vezes eles colocam aqui no chat, ó, vai em tal lugar ver, entendeu? Só que sabe o que aparece no chat deles aqui? A única coisa? A Terra é plana, só isso. Ah, lógico. Só aí. The Earth is flat, ó. The Earth is flat, The Earth is flat. Só isso que aparece aqui, ó. O cara está no lançamento de foguete e eles estão discutindo se a Terra é plana ou não. Qual a capacidade de um tanque de combustível? Ah, caralho. Deixa eu ver aqui do H2A. O do H2A, cada um é uma capacidade, né? Cada um é uma capacidade, tá? Deixa eu ver aqui onde que fala aqui do H2A. Deixa eu ver se aqui fala a capacidade dele. Cada foguete é uma capacidade. E ela é medida em toneladas, viu? A rocket. Esse foguete volta também, Sérgio? Não, esse volta não. O que você está perguntando? Os únicos que voltam, galera, é a turma lá do Elon Musk, tá? É o único. O único que volta é o Falcon 9 e o Falcon Heavy. Falta sete minutos. Nossa Senhora. Achei um site pior ainda. em russo. Não sei o que é pior. Quando vai ser o último lançamento dos russos? Eu vi o Janderson, o Janderson Luiz Leão e o Leno Ricardo combinando de falar em quatro línguas. Ou cinco, vai? É com vocês. Traduz aí pra gente. Traduz aí o que está escrito ali embaixo, ó. Não dá, não. É, na live é só essa mesmo que tem, viu? Então, não vai ter outra, não. Faltam sete minutinhos aí pro lançamento. Isso aí vai dar uma e vinte mesmo da manhã. Aparentemente deve dar tudo certo. Se aquele relógio que está ali embaixo, ó, zerar, quer dizer que vai estar tudo bem. Aquele ali é o hold que os americanos, os russos e tudo mais fazem. É aquele cara ali de baixo, tá? Então, o do Japão está ali, ó. Falta vinte segundos que eles devem estar fazendo aquelas checagens lá. Lógico que não é daquele jeito, né? Mas está aí. Pelo menos a gente acompanha. Vamos ver o que mais o pessoal está falando. Vamos ver o que mais o pessoal está falando. É legal mesmo assim, né? Está ao vivo e a cores. É lá direto do Japão. Está aí, ó. Seis minutos e trinta pro lançamento. Aí o relógio voltou ali pra dois minutos, né? Mas ele fica dando aqueles holders, né? Tá. Quem mais que está aqui? Só com o Google, né? Ramon Alves perguntou se tem notícia da TES. Cara, ela está caminhando lá. Em junho, ela agora, né? Vai começar daqui a pouco, tá? Qual o próximo lançamento da Shenzhou? Uma Changong 2. Não faço a menor ideia. Samuel Lopes perguntou qual é a carga útil. É esse satélite aí chamado IGS radar, tá? Aqui, ó. Vou mostrar o satélite de novo aqui pra vocês, ó. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o foguete. Esse aqui é o satélite, ó, tá? IGS radar de segunda geração, ó, tá? Isso aqui é o que vai fazer a manobra. Ele é um satélite basicamente de... Que a gente fala de sensoreamento remoto, tá? Aqui foi quando foram feitos os lançamentos, ó. Tudo isso direitinho. É o quinto da segunda geração. O primeiro da terceira geração. Então tem tudo explicadinho aqui no nasaspaceflight.com Pra quem quiser entrar aí, ó. E tá aí, ó, o H2A. Bonitão, ó. Tá vendo? IGS é Information Gatoring Satellite, tá? Ou seja, o satélite vai coletar informações da Terra. Para o Japão. Vai ajudar ali nesse negócio aí com a Coreia. Tudo isso tem a ver com esse lançamento aqui, tá? Também. Beleza? O John Doe, ele perguntou se... Se está ao vivo do Japão, não deveria estar de ponta cabeça? Ih, pior que é mesmo, né, cara? Tá zoando. Deixa eu ver aqui. Ih, não tá não, né? Aí ele colocou, brincadeira. Só o foguete já tá caindo, né? Tá pendurado ali. O pessoal tá perguntando do notebook. Pessoal, já comprei. Falta chegar, tá? Obrigada a todos que ajudaram. Vamos ver, ó. Tá ali, ó. Quatro minutinhos. Vamos ver se vai dar certo. Se essa câmera desses caras aí não pifarem na hora, né? Igual agora ficou tudo escuro. Aqui embaixo tá falando. Tudo que tá acontecendo com o foguete, ó. Tá vendo? Switch to Internal Power. É toda aquela mesma sequência. Que a gente mostra nos outros lançamentos, tá? Ou seja, agora tá o... As baterias lá que estão funcionando. Tá? É que a... Ah, é mesmo. A câmera deve estar de ponta cabeça. É mesmo. O Lázaro Fernandes perguntou que quando acabar a vida útil da ISS eles vão fazer outra estação? Ninguém sabe ainda, cara. Nem sabe nem quando que... Quando que vai acabar. Ela tá planejada pra... Pra ir até 2024. Ou 2025. Mas ainda não sabem o que vão fazer, tá? Ó. Já mudou ali, ó. Aquele reloginho de baixo ali é cada coisinha nova que vai aparecendo. Agora, ó. Torch Ignition. Tá vendo? Então... E faltando 2 minutos e 40 pro lançamento. A Tite perguntou aí do notebook e a NED falou que já comprou. Tá só esperando chegar, né, NED? Isso aí. Faltou só chegar, pessoal. Quantos satélites existem sobre a nossa cabeça? O George Sanguineta tá pegando em casa. Impossível de falar. Você tem que saber se esses satélites que você tá falando são satélites ativos, inativos. O que for, mas não tem. Existe, assim, alguma... Algum tipo de estimativa. Sei lá. Entre 80, 100 mil. Uma coisa assim. Mas não tem... É muito difícil saber, tá? Muito difícil mesmo. Vai ter a live da oposição de Marte? Cara, aí não depende de mim, né? Depende de quem tem telescópio, cara. Se quiser mostrar e vier aqui, tudo bem. É dia 2027. É o dia do eclipse também, né? Do eclipse da Lua. É, dia 27 de julho. É o eclipse e a oposição de Marte. Exatamente. Só que o eclipse acho que não é visível no Brasil todo, não, né? Não. E parece que a Lua já vai nascer eclipsada, né? É, aonde for pra ver, a Lua já vai nascer eclipsada. Isso aí. Só que eu acho que a parte oeste lá do Brasil não vai ver o eclipse, não. Tá? Ó, já vai lançar, eu acho, hein? Tensão. Esse tira o reloginho bem na hora, né? Pra ser no susto. Pra ser no susto. Ainda bem que é só no satélite, mas pra nós aqui vai ser no susto. Ó, vamos prestar atenção lá. Aqui deu 1h19 já, então deve tá faltando aí um minuto. Eu não sei por que esse tira o relógio, bem na hora. Deixa o relógio até faltando 2 minutos, depois tira. Grande coisa. Vamos ver, deve estar para lançar. avô ou não avôa. Vamos ver se é avô ou não avôa. É agora, ó. Era pra ser agora. Agora. O Davi Almeida tá perguntando se as agências têm um controle de quantos objetos, lixos, satélites, estágio... Lançou. Foi. Ah, indo lá, ó. Quantos retornam para a Terra? Ah, não tem. Existe um controle disso ou não, né? Tem um controle mais ou menos, né? Mas tem tanta coisa que nem dá. Sim. Tá indo lá, ó, galera. Primeiro tá queimando combustível sólido, ó, os boosters laterais ali, ó. Por isso que faz essa fumaceira toda. Ah lá, ó. Indo bonitão, ó. O H2A. E lá é dia. Estranho, né? É, lá é dia, né? Lá não só é dia, como é 1h20 da tarde lá, já. Tá subindo lá o H2A, ó. É, isso aí que é a grande diferença pra quem falou, quem falou o pipo, né? Que a aceleração desse é rápida. Exatamente. Por quê? Porque quando é combustível sólido, o foguete sobe bem mais rápido, tá? O poder dele é bem maior do que o de combustível líquido. Se você coloca um do lado do outro, o de combustível líquido parece que tá em câmera lenta, tá? Mas tá indo lá, ó, sem problema nenhum, ó. Subindo, queimando todos os boosters laterais, aqueles dois lá. Aí eles vão soltar, vão cair e depois ele vai seguir com o primeiro, com o segundo estágio. Tá indo direitinho, ó. Tá mal acostumado com o lançamento da SpaceX, né? É, isso mesmo. Mas não pode ficar, não, porque tem muita gente que lança foguete, não é só a SpaceX. Eu vi alguém perguntando aqui do lançamento de ônibus espacial. Cara, não tem mais, tá? Ônibus espacial foi aposentado em 2011, não voa mais, tá? Agora a gente tem que esperar o SLS, olha lá, ó. Ó o rastro que fica, ó, da fumaça, ó, que legal. E o foguete foi embora, ó. E fica o rastrão ali dele pra trás, ó, do combustível sólido. O Claro tá perguntando quantos foguetes são lançados por mês em média. Cara, é difícil falar isso também, viu? Porque, por exemplo, a China só esse ano, ela programou lançar 40, fazer 40 lançamentos durante o ano todo. Se você considerar que o ano tem 52 semanas, então, é praticamente um lançamento a cada duas semanas, tá? Isso só da China. Aí você vai colocando as outras. E o problema também é outro, porque às vezes um lançamento tá programado... Esse aqui, ó, tava programado pra acontecer... Não, não é em junho ainda, porque era dois dias atrás. Mas tem lançamento que tá programado pra acontecer no mês e só acontece no outro. E aí vai, entendeu? Então, é muito complicado falar isso. Tem que fazer no final do... No final do ano é que o pessoal costuma fazer a média, tá? Mas dá uma média grande. Ó o rastro aí de fumaça. O Lennon Ricardo comentou, é... Lançar de ponta cabeça deve ser fácil, né? É só soltar e deu. É, é. Nem precisa de combustível. Isso, aí no final do ano a gente faz uma média pra ter uma noção mais ou menos de quantos foram os lançamentos, tá? Porque é igual, a China programou 40, mas não sei se vai lançar todos, às vezes algum dá errado e tal. O Jandos perguntou quando vai ser o teste estático do Falcon Heavy. Cara, vai demorar muito, porque o lançamento dele é em novembro só, tá? Então, o teste estático vai ser duas semanas, uma semana antes, tá? É sempre assim. Então, ou vai ser em novembro mesmo ou em outubro, dependendo do que... do que acontecer. Ô Sérgio, e o Electron? Tem alguma notícia dele? Vou ver aqui quando que é o Electron que não está programado. Diz aqui que o Electron está programado para ser lançado entre os dias 22 e 23 de junho, tá? Entre sexta e sábado da semana que vem. Só que é aquele lance, né? Nunca dá pra saber. Não, o Electron, live do Electron tem que ser no café e ciência. É, lá do Electron é complicado. E daqui até lá, ó, só tem lançamento pra quem perguntou, ó, tem mais um lançamento chinês que está pra junho, depois tem outro lançamento chinês pro dia 20 de junho, depois de 22 e 23 é o Electron. Ah, vocês lembram que eu tinha falado? Não sei se o pessoal que estava aqui lembra que ia ter o lançamento do Pegasus, que é aquele que sai na horizontal, né? Aqui lá deu um problema no avião. O avião teve que voltar para os Estados Unidos e o lançamento foi adiado aí. Nem marcaram a data ainda, tá? Quando que vai ser o lançamento. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa do Pegasus. Eu acho que nem fala mais porque deu um problema no avião. Então eles vão ter que voltar para poder arrumar o avião. e aí só depois disso... Foi adiado, então? É, foi to be defined. Eles nem sabem quando vai ser. Porque o avião deu um problema seríssimo lá e eles vão ter que voltar para poder arrumar o avião. Aí só depois que eles vão marcar. A NASA lançará algum foguete, alguma missão para Marte? Clariton, lançou, né, cara? Nós fizemos aqui a live. Lançou a Insight. Agora só em 2020, tá? É sempre... Tem uma pessoa também, eu esqueci quem foi, que perguntou por que que estava fazendo aqui e não no Space Today. É, porque o canal lá, cara, foi denunciado lá no dia do lançamento do Bloco 5 lá. Não só o meu canal, mas muitos canais aí que fazem lançamento. Tanto que agora está muito difícil de você encontrar alguém que transmita, tá? Então eu tive que vir para esse canal aqui. Porque não deu. Lá, lá, tá, tá, tá fora. Tem notícia do Tesla? Nunca mais soubemos nada. Notícia nenhuma. O George Sanguineto perguntou. Ele tá viajando, cara. Tá seguindo aí. Para quem perguntou sobre o lançamento de Marte, lançamento para Marte acontece a cada dois anos, tá? Há 26 meses que é a oposição, tá? É, a janela de lançamento agora é só daqui isso aí mesmo. Só daqui dois anos. Então é sempre assim, tá? A cada dois anos o pessoal lança. Se não dá certo lançar nessa janela, você tem que esperar dois anos de novo para poder lançar, tá? Em 2020 vão ter duas sondas que vão para Marte. A Marte 2020 e a ExoMars, tá? Existe um site aí que fala onde que tá o Tesla mas, galera, tomem cuidado com esses sites, tá? Porque isso aí pode ter um erro gigantesco. Na verdade, eles não sabem onde tá. Eles pegam e fazem a conta. Eu acho que até que se soubesse a SpaceX mesmo sempre estaria divulgando, né? O Elon Musk como gosta de um Twitter É. Eles divulgariam. Esse aí eles fazem uma conta baseada. Qualquer um pode fazer esse site, tá? É só você pegar a famosíssima Rocket Equation e você programa ela e você vai saber onde que tá. Beleza? Não tem? Não tem erro. Teste estático já falei. É. Apareceu uma propaganda de carne aí japonesa. Que maluquice é essa? O nego é muito doido, cara. Ah, então. A Tite tá perguntando o que porcaria é essa que o cara tá fazendo. Que maluquice. O japonês é muito doido mesmo, né? O cara vai cobrir uma fruta ali, ó. No meio da transmissão. Então... É... Vou até tirar desse cara aqui. Pelo amor de Deus. Então, na Twitch eu não fiz mais nada, né? Na Twitch é ruim de colocar outras pessoas. Tem uma puta trabalheira do cão, viu? Tá louco. Os russos vão lançar até quando o astronauta pra ISS? Pelo menos até 2021 quando é o teste lá do... 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 do SLS, tá? O pessoal tá rindo da fruta. Doideira, né? E aí? Que fruta é essa? Sei lá. Alguma fruta japonesa. Qual a fruta do lançamento? Alguma frutinha japonesa lá. Vai rolar a vida sobre Opportunity e a tempestade de areia? Pode ser que eu faça, cara. Um vídeo aí explicando o que aconteceu com Opportunity. Não, não tem câmera no foguete. Não tem câmera em nada, cara. É só aquilo ali, ó. O cara que tá filmando lá como que treme, ó. Quando ele dá o zoom. Ele tá mostrando a base ali, a torre, ó. Como que ficou. Tá vendo, ó? Deixa a torre quietinha ali, ó. E o foguete já foi embora. Não tem telemetria. Não tem absolutamente nada. É só isso, tá? É só isso. Pra vocês verem como que é. Mas tudo é lançamento. Entendeu? Tudo é lançamento. Então, tem lançamento que é bonito. Que tem lançamento que volta o foguete. Tem lançamento que não volta. Tem lançamento que leva astronauta. Tem lançamento que não. Tem lançamento japonês. Tem o chinês que é pior ainda. Entendeu? Então... O Lennon Ricardo ele comentou aqui. O cara fazendo jabá é a chance do Sérgio. fazer o dele. Tô fazendo meu jabá aqui. Aquele jabá absurdo. Ah, tô perguntando qual o tempo de entrega da carne. Então, cara, depende de onde você mora. Lá na hora que você compra ele calcula, tá? E ele te fala quando que é quando que é entregue. Beleza? Então, ó. Pra quem quer saber, ó. Vão lá. Specialdaystore.com Cadê aqui o meu negócio? Eu não fiz camisa Illuminati ainda, não? Ah, você fala da NASA? Tem camisa da NASA. Tem camisa de signo. Tem camisa pra caramba lá, ó. Vão lá e estão vindo mais produtos aí. Pra quem queria o taco, lembra do taco? O taco eu já arrumei alguém que vai fazer o taco pra mim. Daqui um dia eu vou apresentar o vídeo só de taco. sobre o James Webb. Cuidado do James Webb. Não, ainda não. Tá tudo na mesma. Não tem da Terra plana, não, Mestre das Galáxias. Mas vai ter a do taco, que vai ser pior ainda do que a camiseta. Vocês vão ver. Hoje eu tô com uma aqui, ó. Do astronauta com o ônibus espacial, ó. Cada uma mais linda que a outra. Ligado. Manda um abraço pro grupo Sistemático. Um abraço. Sérgio Murilo. Quer camisa Terra plana? Não, cara. Vai ter o taco. Você vai ver. Eu já achei o cara que vai fazer o taco pra mim. Janderson. Alguém sabe quanto é o frete pro interior do Rio? Cara, o frete tá terrível por causa dessa greve de caminhoneiro aí. Deu um pau. violento no frete, entendeu? Tem que entrar lá e colocar o C porque aí ele calcula, tá? Não dá pra saber. Tô até pensando o que eu vou fazer aqui porque o frete tá muito ruim. Tem que esperar isso aí passar. Janderson, quanto vai custar o taco? Não sei ainda, cara. Vai que vai. Vai ficar legal, vai. Não, que caricatura minha aqui. Claro, então, é tipo um taco de beisebol. Isso aí. Só que vai ter uns inscritos a mais ali. E a do disclaimer? É, então. É o taco, é? Não, não vai ter a camisa do disclaimer? Camisa, não sei. Mas vai ter o taco do disclaimer. Ah, boa aí, ó. Com o foguete arrebentando o domo é uma boa. Eu vou fazer. É, o frete tá... O Pipo é falando pra você fazer de nebulosa, galáxias, etc. De galáxia já tem lá. Pode ir lá. É, parecido com o taco do diálogo, Gustavo. Isso mesmo. Só que o taco do disclaimer. É o taco do disclaimer. Isso mesmo. Ah, o Janderson, fui pesquisar umas coisas no Mercado Livre no interior de São Paulo. É isso mesmo, cara. A greve de caminhoneiro tá dando um reflexo no frete, tá? Mas daqui a pouco deve normalizar. Mas nós vamos... Estamos pensando o que nós vamos fazer. Então, camiseta de constelação tem lá as do Zodíaco, tá? Depois eu vou ver quais que eu faço das outras constelações, tá? Isar Fernandes até já se separou do foguete. Quantos minutos deu? Ah, já... Acho que daqui a pouco ele separa, viu? Sabe qual é o problema, cara? É porque tá tudo em japonês aqui, ó. Tem tudo aqui explicando o que vai acontecer. Mas não dá pra... pra entender, não. Tem a hora aqui, tudo. Só que em japonês é sacanagem. Ó, eles estão mostrando aqui agora, ó. Pra quem não sabe onde fica Tanigashima, ó. Tá vendo? É daqui que é lançado. Daí ele de Tanigashima. Desse ponto aqui que lança o foguete, ó. Tá? Ó, o foguete viaja, né, ó. Chega aqui, daqui ele lança. Tá? É isso aí. É de que país? Que é Japão, tá? O lançamento hoje foi japonês. Ah, e é pra você ir lá assistir e tudo, ó. Tá vendo direitinho. É do Japão. O lançamento hoje foi japonês. O satélite é japonês. O foguete é japonês. Tudo é japonês. É da Jaxa. Quem faz é a... É a... Mitsubishi, tá? Lê não, Ricardo. Próximo lançamento, cara. O próximo lançamento que tá marcado aqui tem um monte de chinês, mas não dá pra transmitir. O próximo lançamento é o do Electron, tá? Que é... Vou ver aqui direitinho a hora que vai ser, ó. Vai ser... É horário de Brasília. Vai ser nove e meia da noite. Nove e meia da noite da sexta-feira, dia 22, tá? Esse que é o horário de lançamento do... Isso. Nove e meia da noite do dia 22 de junho, tá? Sexta-feira, dia 22 de junho, nove e meia da noite, o Electron. Agora, aqui tá bonitinho. Tá com a janela, bonitinho. Não tá aquela loucura, não. Então, pode ser que dê certo. Vamos ver, dia 22, nove e meia da noite. O pessoal que tá perguntando se já foi lançado, já sim, pessoal. Já lançou. Já, já lançou. Isso mesmo. Lançou sem problema nenhum, tá? E o avião que ia lançar o Pegasus, ele teve um problema, o avião, que é um avião que lança o foguete. E ele teve que voltar. Ele tava lá no Pacífico, no Pacífico Sul, né? Lá no meio da... Singapura, sei lá. Aquelas ilhotas lá. Ele teve que voltar pra Califórnia pra poder arrumar um problema que deu no avião que ele não ia conseguir fazer o lançamento. Então, o próximo que dá pra gente tentar transmitir é dia 22 de junho, nove e meia da noite, hora de Brasília. Beleza? O Mestre das Galáxias tá perguntando se a TES já está em operação. Ainda não, tá? Assim que ela entrar, eu aviso aí. Acho que eles vão repetir o lançamento. Ó, vamos mostrar aqui. Ah, não, vamos lá. Eles estão mostrando lá como que é a Tanegashima, de onde lança o foguete. Ó, que bonito, ó. Tá? A TES ainda não, né? A TES, ela... Ela entra em operação, ela ia entrar em operação 60 dias depois do lançamento. Que foi em abril, né? Deve tá... Deve tá pra entrar essa semana ou na próxima, tá? Ela deve entrar... Deve tá pra entrar em operação. Então, assim que entrar a gente avisa. O Reiter tá perguntando se a Coreia do Norte também lança foguete. Não. Só... Lança... E CBM nem lança mais, né? Porque agora parou. É, dia 29 de junho, depois tem o Falcon 9 com a Dragon pra ISS, tá? 29 de junho, só que esse aí vai ser 6 horas da manhã. Isso vai ser terrível. Mas o próximo que a gente vai tentar transmitir é esse aqui, ó. 22 de junho, 9h30 da noite, o Electron, tá? O Electron. Beleza? Acho que é isso, né? Coreia do Norte nem missa mais, viu? Nem missa mais ela lança. Mais um cano com combustível lançado. É, mais um cano tecnológico. Aqui só pra vocês verem como que é o H2A, ó. Ó, o booster lateral. Primeiro estágio, segundo estágio, e aqui na ponta tá o satélite, ó. Tá? Aí, ó, 53 metros de altura. Pra quem perguntou lá o peso e tudo, né? Tá aí, ó, 286 toneladas no lançamento, ó. E eu falei certo, o meu é o 202, porque tem dois boosters aqui embaixo, ó. Direitinho. Sumimos. Quando é o próximo Falcon que volta? Cara, eu acho que esse Falcon aqui, acho que ele vai voltar, viu? Eu acho que esse Falcon aqui, ele vai voltar. Eu acho que esse aqui vai voltar, tá? Dia 29 de junho tem o Falcon 9. Depois em junho tem o Falcon 9 de novo, tá? Mas 29 de junho tem o Falcon 9. 22 tem o elétron. 22, 9 e meia da noite. Sem ser essa sexta na outra. Tá? Sem ser essa sexta que é dia 15 na outra que é dia 22, 9 e meia da noite. Beleza? Acho que é isso então, né? Obrigadão, grande beijo, Sérgio, valeu. Boa noite, Sérgio, beijo. Boa noite a todos, beijos. Quem tiver esposa, quem tiver namorada, quem tiver esposo, quem tiver namorado, um feliz dia dos namorados a todos. Beijos. Beleza. Galera, então é isso aí. Valeu. Mestre, cadê o Falcon 9? Falcon 9 é só em novembro, galera. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Beleza? Então, um abraço a todos aí. Valeu pela audiência. Eu vou colocar esse vídeo aqui lá no Space Today para deixar lá mais um lançamento do H2A. obrigado a todos e fomos. e fomos.